Aô, boa família, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Nicolas Pabli, simbora para mais um vídeo. E hoje nós vamos ver mais pedidos de inscritos aqui do canal. E o inscrito gostaria de ver o rap da Neferptow Hunter Hunter pelo rei Enigma82 do canal do Enigma. Então, se você também quer fazer aqui nesse inscrito, quer pedir um vídeo aqui, mano, comenta aí embaixo que a gente vai estar trazendo o seu pedido, ok? Pode demorar um pouco porque é muito pedido, é muito vídeo, mas a gente vai estar trazendo, beleza? Porque uma vez que entrou na lista, mano, vai sair. É fato isso, isso é fato, beleza? Então, rap da Neferptow, se eu não me engano, uma formiga quimera, né? Me explicaram que eu estava na dúvida se só existia uma formiga quimera, mas não, são várias formigas quimeras. Só que elas têm uma aparência diferente porque, né, a questão do ser que a rainha absorveu antes de gerar aquela formiga quimera. Então, cada formiga quimera tem uma aparência diferente. Porque eu achei estranho, né, o rei ter aquela aparência diferente e aqueles seguidores dele no ter, né? O Merwen, no caso. Então vamos lá. Enigma, bravo Enigma, fã demais do Enigma. Vamos lá iniciar em 3, 2, 1 e foi. Instrumental, letra, voz, mix e Master Enigma. Edição de vídeo por STJs. Bora. Ela parece um tipo um coelho, né? É que é um coelho, um coelho, sei lá, parece. É gato, não sei. Tá mais fagato agora. Fagato. É, né, ferru, pito. É, né, ferru, pito. Caraca. Caraca, ai, não sei quem é ele. Caraca, ai, não sei quem é ele. Vamos voltar até a morte. Talvez eu seja um pouco forte. Mesmo após a morte, o conhecimento se mantém. De seca no seu cérebro pra saber mais sobre o Ney. Meu dever como guarda real, eu sei. Apenas aguardarei o nascimento do rei. Com a força de uma feira. Sou viga quimera. Meu dever como guarda real, eu sei. Mas isso tudo foi pelo rei. Isso tudo foi pelo rei. Com a força de uma feira. Sou viga quimera. Se entrar no raio do meu ex, sabe quem sou. A sua vida acabou. Olha o builder ali, viu? Vem, vim. Mesmo que seja um pressentimento, não posso deixar de evitar. Um dragon sobrevoou, castelos humanos verão com... Betero. Tomando um movimento errado. Perdi meu foco e minha missão. Enquanto as flechas atingem o chão. Isso é uma invasão. Descorar. Cida ao castelo e volta em é. Minha aura reassusta. Dora. As mesmas impossem chorar também. Você agora ranta e força ao falar. Não ouço uma palavra do que você fala. Curar a comunga é minha prioridade. Aprendi a uma ameaça que quer matá-la. Ei, eu. Espere, por favor. Podem levar meu braço. Pra mim não importa a dor. Se é pelo rei que eu faço. O tempo é esperar. Vou falar a verdade. Não há como recuperar. Pra Caito já é tarde. Me desculpa. Nossa, ele é escarro. Ele vai ficar maluco. Esses instintos no momento em Nidisu eu sei. Esse garoto tem garras que podem chegar ao rei. Com a força de uma cera. Submiga quimera. Meu dever como guarda real eu sei. Mas isso tudo foi pelo rei. Isso tudo foi pelo rei. Com a força de uma cera. Submiga quimera. Se entra no raio do meu ex sabe quem sou. Eu sou o seu alvo. Sacrificou o seu rei. Apenas pra vingar o morrer pelo meu rei. Não é tudo ruim assim. Pra gente tirar tudo menos. Na lealdade de mim. Não importa o que eles digam. O meu sonho eu vou buscar. Enigma. Como os além do que se pode alcançar. Caraca mano. Que isso. Que isso brother. Ela vai ser uma das responsáveis. Pra fazer o Gon. Ficar naquele. Ela vai ser a responsável eu acho né. Eu nunca assisti Hunter x Hunter. Nunca assisti Hunter x Hunter. Mas. Eu acho que ela é que vai ser responsável. Pelo Gon. Liberar aquele poder lá. Que ele fica. Grandão. Malucão. Bodybuilder. Tá ligado. Caminhando assim. Caraca. Mas agora. Ela vai tomar ali um pau do maluco mano. Porque. Ela vai vir pra cima dele. Ele vai desviar. E ele vai meter ali uma bicuda. No estômago dela. Porque ela vai lá pra cima. E quando ela. Antes dela cair no chão. Nossa. Eu quero muito ver essa cena em animação. Véi. Porque ele vai dar um chute nela. Ela vai lá pra cima. Aí quando ela te recair. Ele vai acertar ali um soco. No meio da. Nossa. Tadinha da bichinha. Eu fiquei. Foi com pena. Eu tô ligado. Que é. Aquele. Aquele. Vamos lá. É. Eu já trouxe um vídeo. Daquele carinha. Não era aquele carinha. Mas daquela cena. Né. Acho que é um vídeo do Gon. Que tá. Acontece aquela cena lá. É um cara que ele chama de irmão. Eu acho que é irmão. Eu não sei se é irmão. Eu não sei quem é aquele cara. Mas eu tô ligado. Que ele é amigo do Gon. E do Quilua. Quilua. E aí. Ela pega. Manda ele pra série B. Só que ela pega ele. Faz tipo uns experimentos nele. Tá ligado. E aí o Gon chega. E diz pra ela curar ele. E aí ela diz que curou. Mas. Não curou. Aí mostra a cena dele caindo no chão. Me lembra muito. Me lembra. Me lembrou assim. Não parece. Não tô dizendo que parece. Pelo amor de Deus. Mano. Eu tenho umas comparações. Malucas. Tipo assim. Só na minha cabeça. Que é algo semelhante. Tá ligado. Mas tipo. Não era que eu tava vendo. Aquela cena ali. De ele caindo. Do Gon olhando. Gon chorando. E ficando chorando. Não sei se ele chora. Acho que ele chora. E aí ele fica malucão. E atinge um limite de poder. Elevado. Me lembrou da cena do Dragon Ball. Olha. Olha. Olha isso mano. Primeiro eu comparei. O Meruen. Com o céu. Agora eu vou falar. Que essa cena parece. Com a cena do Dragon Ball. Da saga do céu. Em que o céu. Né. Pisa na cabeça do Android 16. 16. E o Gohan Laf. Desperta o Super Saiyan nível 2. Eu não sei. Mano. Mas apareceu a cena. Não é igual a cena. Nossa. Ainda rápido. Não. Mas tipo. O fato dele. 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 Dela. Derrotar uma pessoa muito importante. Tipo o Gon. E o Gon. Vê ele lá naquele. Naquele né. Indo pra série B. E aí. Ele pega. E. Explode um poder. Quebra o limite dos poderes dele. Que ele tinha. Tá ligado. Então lembrou muito a cena. A mesma cena. É semelhante. É semelhante. Não é igual. É semelhante. Lembra. Lembra. Tá ligado. Eu não sei. Se vocês concordam. Com o vídeo. Se vocês. Vocês acham que concordam. Comenta aí. Se vocês acham que eu tô maluco. Comenta aí também. Então é isso. Se você gostou. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E comenta aí. E os próximos vídeos. Que vocês querem ver aqui no canal. Beleza. Lembrando que pode demorar um pouco. Mas vai sair. Pediu. Vai sair. É fato. É fato. Ok. Lembrando que estamos postando dois vídeos por dia. Umas 12. E outras 18. É nós. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Tchau.